Um Um é uma árvore Dois Dois é um pato Três Três é uma borboleta Quatro Quatro é um barco Cinco Cinco é um barco Seis Seis é um caracol Sete É um rato Oito Oito é um boneco de neve Nove Nove é um pássaro Oito é um barco de neve Oito é um barco de neve Oito é Oito é um barco de neve ?" Obrigado.